Fala guerreiros, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje aqui no Casal Furacão vai ser um vídeo de terror, isso mesmo galera. Estamos aqui em volta da fogueira e hoje vamos contar histórias de terror aqui na beira da fogueira. Cada um de nós vai contar uma história, fechou? Beleza. Tá preparado? Bora lá. Desce o dedo no like, se você não for inscrito, convido você a se inscrever e bora pra essa aventura. E quem vai começar contando a história, você, o Ed, vai começar daí, ó. Então vamos lá, essa história, quem me contou foi a minha avó. Faz muito tempo, hoje ela já é falecida, já faz muito tempo, mas eu lembro até hoje, quando eu era pequenininha ela me contou essa história. A história começa assim, tinha uma mulher que toda noite ela sonhava com uma menina. Toda noite ela sonhava com uma menininha, uma menininha de branco e essa menininha ficava chamando ela. Chamava ela, chamava ela. E toda vez que ela via essa menina ela se assustava e acordava. Toda vez. E toda noite ela ia sonhando com essa menina. Até que um dia ela contou isso pra uma outra pessoa e a pessoa pegou e falou assim pra ela. Pergunta o que essa menina quer. Pergunta o que ela precisa, por que ela tá aparecendo nos seus sonhos. Ela falou, verdade, eu vou fazer isso. E chegou então um dia que ela sonhou com essa menina de novo. E ela, por mais que ela tava com medo, ela se aproximou da menina e perguntou, o que você precisa? O que você quer? E essa menina olhou pra minha avó e falou assim, eu preciso de uma oração. E tá, ela falou que ia orar pra essa menina. E beleza, passou um tempo, ela acordou e ela ficou com isso na cabeça. E um dia ela foi à missa e conversou com o padre. Falou, padre, ele tá acontecendo assim comigo e assim e assim e assim, eu sonho com uma menina. E depois do tempo que ela precisava, ela pediu uma oração. Aí o padre falou, então tá, vamos orar por essa menina, vamos dedicar a missa de hoje a essa menina. Eles pegaram, oraram pra menina e beleza. O tempo se passou, ela nunca mais sonhou com essa menina. Nunca mais sonhou, essa menina nunca mais apareceu nos sonhos dela. E um belo dia ela foi ao cemitério visitar os entes queridos dela que já faleceu. E ela avistou o tubo dessa menina, velho. Caraca, velho. Ela avistou o tubo dessa menina. Eu já sabia dessa história. É louco. Sua é outra, não é? Ela contava pra gente. Cara, a história é sinistra, hein? E agora Henrique, sua vez, hein? Tá preparado? Tem alguma coisa macabra aí pra nós? Lá da sua terra? Lá do sertão? Tem várias histórias lá, né? Inclusive uma prima minha, comprou um chão de casa, aí era afastado do... Chão de casa? Como assim? Um terreno. Ah, um terreno. Aí construiu uma casa. Aí a menina dela, não era batizada, aí eu disse que ela tava em casa, e um bicho queria, um lobisomem queria comer a filha dela, arranhando o portão, querendo entrar dentro de casa. Aí, o pessoal começaram lá, eles não quis mais ficar na casa, por morar na casa da sogra, até batizar a menina, pra ver se isso passava. Certo. E lá acontecia muito isso, aí era a pessoa conhecida que virava lobisomem. Lá no soteiro? Sim. Passava, bem cedo passava falando o relato que tinha acontecido, mas disse que era o cara que tava virando o bicho. Era ele. É. Mas ele queria pegar a menina por... Porque ela não era batizada? É, era. Porque era pagão, né? Era o quê? Era pagão. Sem batizar. Sem batizar. Aí acontecia muito isso. E outras coisas lá que aconteceu também lá, que o pai virava lobisomem e acabou comendo a filha. Meu Deus! Caraca, mano! Frequentemente acontecia isso. Os cachorros à noite, os lobisomem passavam, latiam e tal. Amanhecia cachorro morto. É, é louco, hein? Isso, hein? Foi só acabando isso, né? Foram uns morrendo, outros foram matados, levavam tiro, o negócio desaparecia. Rapaz, é... É macabro, hein? Rapaz, é sinistro, hein? E agora? Você conta, amor, agora. Agora eu? A história que eu vou falar aqui aconteceu com uma pessoa que era vizinho da gente quando eu era criança. E isso marcou muito na minha cabeça, sabe? E o que que acontece? Essa mulher, ela tinha uma filha que era, basicamente, tinha a minha idade na época. que devia ser uns sete, oito anos. E ela tinha uma irmãzinha também de quatro anos. E o que acontece? Essa irmãzinha de quatro anos dela ficava brincando dentro do quarto, sozinha. Ficava brincando, brincando. E falava pra mãe dela que tinha um homem ali que ficava brincando com ela. É, é louco? Aí a mãe ficava meio assustada e via a menina brincando e dando risada. E ela ia pro outro canto e brincava. Só que a mãe não sabia, não via quem que era. Será que pode ser, tipo, um amiguinho imaginário? Como se fosse um amigo imaginário. Até que a irmã mais velha um dia entrou dentro do quarto, viu a irmãzinha brincando e viu que o que ela estava brincando era com o vô dela que já tinha falecido há muitos anos atrás. E a irmã dela só conhecia o vô por foto. E ela ficou desesperada e foi contar pra mãe. Caraca, amor! O vô aparecia pra poder brincar com a neta de quatro anos. Quando o vô faleceu, elas não existiam? Nenhuma das duas existia. A mais velha só... só conhecia o vô por foto. Nossa! E o vô, ela entrou dentro do quarto e viu o vô brincando com a irmã. Ela teve a visão, ela viu. Mano, será que ele queria muito conhecer ela ou ela, por ver a foto, queria muito conhecer ele e isso aconteceu? Ah, cara, sei lá. Chega a dar um... Talvez o tamanho dele ia ser avô, entendeu? É, talvez... Não deu tempo dele ser avô e... Ele voltou pra visitar, né? Já esperavam a neta há muito tempo, né? Aí, como tinha falecido, ele veio pra brincar e tal. Caraca, mano! Tipo, é... Ali, aparecer ali e se despedir, né? Se despedir. É, na verdade, ele cuidava da menina, né? Porque era... Direto acontecia isso aí. A menina tava brincando e falava que tava brincando com o homem. E ela não falava o nome, nem nada, porque a mãe perguntava como que é o nome dele. Aí ela... Falava que não podia contar. Como se o... O que tava ali, o homem, falava pra ela não contar. Nossa! E só descobriram porque a irmã mais velha um dia entrou dentro do quarto e viu... Ela conseguiu ver e viu o espírito. E ela já reconhecia pelas fotos que era o vô dela. Foi uma coisa que marcou quando era pequeno, sabe? Hoje em dia a gente vive essa... A gente faz essas investigações, mas isso foi uma coisa que marcou muito quando era pequeno. Então... Apesar de ter pouca idade, tá vendo? Tem muitos que dizem, Ah, é coisa de criança, é coisa de... Mas é... É real, cara. Você é complicado. E ó, agora, a sua vez. E eu quero que o pessoal deixe nos comentários qual história é a mais legal. A minha história é baseada num livro que eu li há anos atrás. E foi um livro baseado em fatos reais. Era um grupo de amigos que foi acampar em uma floresta. Tiago, quando eu li esse livro eu fiquei algumas noites sem dormir, cara. Foi um grupo de amigos que foi acampar em uma floresta. Eles ficaram alguns dias lá e toda noite eles escutavam barulhos durante a noite. E uma certa noite eles viram uma sombra de um homem passando. Um casal que tava numa barraca. E daí ninguém saiu pra fora da barraca. Ninguém teve essa coragem, né? E no outro dia eles comentaram com o resto do pessoal e tudo falou Não, ninguém viu nada. Só escutamos barulhos. Apareceu um caçador. no local ali onde ele estava. E perguntou o que eles estavam fazendo ali. Eles falaram que já estavam acampando alguns dias ali. O caçador falou pra eles Vocês é louco de acampar aqui. Nessa floresta some várias pessoas. O lugar aqui é muito sinistro. Vocês é louco. E eles ficaram com aquilo na cabeça. E na mesma noite sumiu o integrante deles. Meu Deus. É louco. Sumiu o integrante deles. E eles descobriram que era um maníaco da floresta, cara. Ah! Meu Deus! Tchau, 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 tchau Tchau.